Os criminosos são ousados. Usaram a traseira de uma picape para arrebentar a porta. Daí, começam a furtar as baterias. Eles só não levaram mais coisas porque o alarme disparou, avisando o dono da loja. Não é a primeira vez aqui na empresa. Já enterou umas três ou quatro vezes. A região aqui, acho que não tem ninguém que não foi arrombado ainda ou arrebentado, os vizinhos. A loja de baterias fica na Avenida Ville, no Residencial Brasil Central, divisa com o Moinho dos Ventos, em Goiânia. O estrago foi grande. A porta da entrada ficou amassada e a recepção destruída. Só sobrou a estante onde as baterias ficavam. Eles me levaram aqui porque o alarme suou e eles saíram muito rapidamente. Demorou aqui em média três minutos. Mas foi em média de oito baterias, duas caixas de ferramentas e um motor de partida, que era de cliente que estava para entregar. Só neste ano, a empresa já foi arrombada e furtada duas vezes. Dessa última, o prejuízo que o proprietário calcula é de cerca de 10 mil reais. Em abril, de 15 mil. Dessa vez de abril, ainda há sinais aqui no portão que é bem reforçado desse arrombamento. O comerciante, além do portão reforçado, construiu um muro de aproximadamente quatro metros, como a gente pode observar. Colocou a cerca cortante, que é a concertina elétrica, grades, mas pelo visto, nada tem adiantado. As áreas de mato da região também estariam colaborando para que criminosos observem a rotina dos comércios, segundo quem trabalha na região. Desde o início, quando a gente estava edificando aqui o prédio, fazendo a construção nossa, já tinha roubo de bomba, roubo de fio. Se a gente descuidar um pouquinho aqui, eles entram e roubam fio, roubam tudo. Se tratar também, além de só de bateria, a gente trabalha com alto elétrico também. Então, a gente tem que sempre ter esse cuidado. Os funcionários, é uma dificuldade, todo dia tem que estar levando caixa de ferramenta para casa. Já foi registrado o boletim de ocorrência. A expectativa é que as imagens ajudem a identificar os responsáveis pelo furto. Pedi às autoridades, ao secretário de segurança pública, aos comandantes dos batalhões aqui próximos, e da polícia militar, que nos ajudem. Porque nós estamos aqui, se não é o pessoal do monitoramento me dar uma ajuda e a minha segurança eletrônica aqui funcionar na hora, esse pessoal tinha levado coisa demais. E a gente batalha o dia inteiro aqui, trabalha sábado até duas horas da tarde para atender a clientela e não está tendo como mais a segurança aqui. Nós estamos à mercê mesmo dos bandidos.